Sejam todos bem-vindos, meu nome é John MDS, esse aqui é um jogão Real Madrid Manchester United semifinal da Copa American Challenge que é uma Copa de pré-temporada, esse jogo é uma repetição da final da Champions League no último vídeo que a gente publicou do FIFA 16 aqui no modo carreira a gente treinou o Real Madrid no FIFA 16 e jogou a final da Champions League contra o Manchester hoje a gente treina o Manchester e joga a semifinal da Copa American Challenge, você viu ali a outra semifinal é Vidya Real e Wolfsburg quem ganhar pega um desses dois times na final, ou Vidya Real ou Wolfsburg vocês viram ali também brevemente, eu avancei rápido, talvez alguns podem não ter visto mas o Marcelo chegou aqui, é novo jogador do Manchester United, no final do último vídeo deu pra ver já que ele tinha aceitado a proposta mas eu ainda não tinha aceitado ele, então depois do final da conclusão do último vídeo eu aceitei e ele já tá jogando aqui hoje olha lá que bola, e o Marcelo hein, foi o Marcelo, só fazer, 1x0, gol putz cara, que defesa, quase velho, pô não seria nada mal começar o jogo ganhando a 1 minuto de partida a gente tá jogando como sempre na dificuldade internacional, 7 minutos a duração da partida, 7 minutos cada tempo, né, no final da 14 no total olha lá que bizarra essa defesa, meu, o que que foi isso? o cara deu um balão ali, o Real Madrid é um time perigosíssimo de jogar, a gente tá brincando aqui, mas tem que tomar muito cuidado porque mesmo que a gente tivesse feito aquele gol no início da partida, isso não significa absolutamente nada um time como o Real Madrid a gente pode tá ganhando, por exemplo, de 3x0, que mesmo assim a gente tem que tomar um cuidado extremo porque ele é um time muito perigoso, ele pode chegar a qualquer momento e nessa dificuldade internacional não tem brincadeira nenhuma olha lá, ó, os caras não tão pra brincadeira, tudo num toque, parece que tão jogando bobinho aí, 44 milhões eu paguei Marcelo é um dos melhores laterais do mundo, diria eu junto com a Laba, o melhor laterais esquerdo do mundo então, não tem brincadeira aqui, não tem brincadeira nas minhas contratações aqui, não vem coisa pouca aqui no nosso time claro, não tô mesmo, olha lá, os caras do Manchester United talvez opa, eu elogiando aqui minha defesa, os caras fazem uma palhaçada ali, quase marcam um pênalti, hein quase que o Real abre o placar é o que eu falei, cara, o Real Madrid nossa, essa aí, lambeu o poste ah, eu ia passar lá do outro lado, os caras pra ver, o Real Madrid também não dá moleza, os caras agora quebraram o jogador, acho que até tá lesionado lá ó, é, lesionou, lesionou putz, vamos ver quem é que é é o DPEI é o Memphis DPEI, vamos botar o pô, quem é que a gente bota aqui, não tem nenhum meio esquerdo vamos botar o Lingard é, é meio direito, mas vamos botar ele aqui vamos inverter o Pogba com ele fazer essa inversão aqui Pogba e o Lingard entra ou vamos vamos botar o Mictarian ele entrou bem no último jogo vou botar o Mictarian ali uns 3 ou 4 jogadores bastante mesmo gol puxa que golaço, cara eu enchi a barra do chute e eu até achei que a bola ia sair pra fora entrou no ângulo, cara que golaço boa, 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 boa a gente tava merecendo assim como, pô, não dá pra dizer que esse jogo alguém merece ganhar, um jogo bem parelho a gente, principalmente na 15 minutos iniciais, a gente chegou bastante o Iber teve uma chance clara, tipo uns 5 minutos de jogo mas o Real Madrid é um time que não é bobo eles chegaram muito bem o Real Madrid e não seria não seria exagero se o Real Madrid tivesse ganhando de 1 a 0 também já mais eles são mais capacitados na força contratar um lateral direito tipo, top assim como é o caso do Marcelo nossa essa defesa do DG vamos ver se tem replay pra mostrar olha o que que foi essa defesa isso aí era gol praticamente, cara olha nossa pegou no antebraço do DG que defesaça, velho um dos melhores goleiros aqui desse jogo é o DG assim ó nossa, agora aí, eu fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada quase que eu entreguei o ouro o DG pegou a bola na mão e apertei X na cara o DG jogou pra frente e deu no pé do jogador do no pé não, na cabeça do jogador do Real Real Madrid é um time muito perigoso todo cuidado é pouco, olha lá a gente vai tomar agora que que é isso, cara o Isco já tá olha lá, 5 finalizações do Isco uma o DG atirou com o antebraço a bola ia entrar total, assim o seu golaço outra agora batendo travessão a gente já tá contando com a sorte ah, o passo não chegou a concluir final do primeiro tempo 1x0 pro Manchester United 1x0 pra gente 0x0 Vídeo Real e Wolfsburg outra semifinal quem ganhar aqui no caso, nesse momento a gente estaria passando pra enfrentar não se sabe aí é incógnito Wolfsburg e Vídeo Real tão empatando então lá vai decidir na prorrogação por enquanto vamos deixar o Marcelo ir pra dentro fundo o Marcelo ainda tá bem descansado é a estreia dele aqui no Manchester United ah, perdeu boa, boa conseguimos cantei 60 minutos falta meia hora ali é nós a nossa figura sábia velha gol faz o gol faz o gol nossa o cara tirou cara, isso aqui não existe, cara o FIFA 17 realmente evoluiu muita física mas aquilo ali não existe o cara tirou com a parte de trás da cabeça eu não sei se vocês viram aquela cabeçada não existe pô o cara inventou uma lei da física ali aquilo ali não tem como fazer na vida real olha lá que chegada isso aí é um perigo pra ser expulso vamos tirar o Rashford aqui eu vou ter que fazer alguma esculhambação aqui nessa pô, o que que eu posso fazer velho eu vou fazer um monte de substituição aqui eu vou botar o ai, que aqui tá complicado porque o Pogba tá morto também eu vou botar o Mictalio ai, que o Mictalio também não tem boa defesa quem que tem defesa boa aqui o Herrera eu não vou botar zagueiro ali eu não vou ser louco vou botar o Herrera aqui no lugar do Scheinsteiger tirar o Martial e botar o Rune botar o Linger no lugar do Pogba e o Rashford vai sair pra entrar quem? não tem não tem quem vai entrar aqui eu vou botar tirar o ah, o Valencia ainda tá descansado eu vou fazer isso aqui ó e vou botar o Pogba ali vamos deixar assim acho que tá legal ou não não vou deitar vou fazer assim vou tirar o Pogba então que bola ah, eu não vou putz gol, gol, gol gol hum, cara que defesa estranha do governo ele meio que tirou de rosca pra trás tira, tira, tira boa, nossa agora acabou acabou o jogo passa que jogão 1x0 suado, cara suado sangue nos olhos esse jogo jogão ai a gente cumprimentando o Zidane que não é o Zidane é só parecido com ele não é o modelo eu digo, não é o não é o Zidane representado ali mas é pra ser ele é parecido mas não é exatamente o Zidane não é a mesma a mesma o mesmo personagem que a gente vê na vida real pô, foi um jogador como é que é o nome do vamos ver como é que é o nome desses goleiros aí do Real será que é o Cacilha? não, em Annes eu não sei quem é esse cara sei que ele joga muito pô, brincadeira o cara jogou muito mesmo e a gente vai pegar na final o vídeo real que é o time que a gente ainda não ganhou pô, curiosidade a gente vai enfrentar o time que a gente não ganhou foi o primeiro jogo que a gente fez aqui nesse modo carreira de treinador foi na live stream a gente foi a primeira partida que a gente fez na live stream a gente empatou com o vídeo real no finalzão assim mesmo foi um jogão a gente empatou o jogo e agora vai definir a final com o vídeo vamos ver o que tem aqui no nosso escritório a respeito das transferências se de repente a gente pode ter conseguido alguma contratação ao Valencia isso aqui é a negociação que eu fiz pra renovação de contrato e o Valencia vai renovar o contrato com o nosso time eu ganhei mais 4 milhões 3 semanas o Rashford fora e 4 semanas o DP isso é ruim coletiva de imprensa isso aqui já tinha no FIFA 16 exatamente igual ao mesmo modelo quem é o Fran Escribá é o Zidane que que é isso aqui cara quem é o Fran Escribá meu Jesus eu acho que é o Zidane cara só pode ser jogo anterior vamos sei lá vamos motivar o nosso time só isso que eu vou fazer motivar Fran Escribá ah tá não eu confundi eu tava achando que a gente ia jogar com o Real Madrid de novo mas o Fran Escribá deve ser o técnico do vídeo real eu não sei não conheço deve ser porque estranho esse nome vamos ver como é que tá as nossas negociações aqui o Herrero isso aqui a gente tá aguardando eu fiz uma contraproposta aqui a mesma coisa fiz contraproposta também Neymar ninguém responde aqui o Benzema ainda não respondeu o Di Maria a mesma coisa o Bale também e aí eu já vou me despedindo aqui vamos ver o que tem de e-mail aqui pra finalizar proposta de transferência pelo Juan Mata ainda bem Sérgio Busquets não vai ser negociado por nenhum valor hahaha pô só meter um um bom dinheiro aqui que os caras vendem na hora não tenho dúvida nenhuma vamos botar uns 50 milhões só por baixo aqui pra ver o que o o Barcelona acha disso vamos botar mostrar respeito aqui 50 milhões eu vou botar o Busquets no lugar do do Schweitzer eu não tenho gostado muito do Schweitzer a rua Mata quanto eles querem 27 que absurdo seus caras tão brincando vamos botar 50 milhões por baixo aqui também pra ver o que que eles vão dizer uma coisa que é legal cara é que pode fazer a contraproposta que quiser geralmente o time vai responder não a gente não quer por esse valor a gente paga x então fazer uma proposta alta como 50 milhões é bom pra ter uma noção assim a gente se despede por aqui também a gente chegou onde a gente queria aqui que é a final passando por um jogo muito difícil contra o Real Madrid mas aqui então a gente se despede no próximo vídeo a gente tem essa final da Copa American Challenge contra o Vídea Real muito obrigado a todos vocês que nos assistiram da que falou de OMDS para o canal Games Oficial e até a próxima tchau tchau